Oizinho povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com você? Como que está você? Tudo joia, tudo bem na sua vida? Espero que sim. Gente, hoje tem uma palavra profética, tem uma palavra muito forte que Deus quer te revelar hoje. E também esse vídeo tem uma ativação para você fazer depois no seu tempo divocional. Então continue assistindo esse vídeo para saber qual ativação esse vídeo tem para você. Para que você cresça em amor e intimidade para com Deus e para com os outros. Amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. O Espírito Santo de Deus diz, venha e receba o meu amor. Deixe que ele domine você, que meu amor seja o poder para destruir todas as armas formadas contra você. Sem amor, você não tem parte em mim. O meu amor é o meu maior mandamento e você não pode amar os outros se você não receber primeiro o meu amor, diz o Senhor. O Espírito de Deus está falando que é impossível amar os outros se você não receber primeiro o meu amor. É impossível amar os outros sem primeiro amar a Deus. Por quê? Porque é o amor de Deus que nos lava, que nos purifica, que nos capacita de amar os outros com amor fiel, com amor puro, com amor de Deus. Está escrito o seguinte. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Portanto, gente, você precisa fazer o seguinte. Você precisa se sentar com Deus e peça a Ele te mostrar quanto Ele te ama. Não tenha pressa, não. Feche seus olhos. Convide o Espírito Santo para estar com você e foque em Deus. E peça isso sem nenhuma pressa, sem nenhuma distração, sem nenhum barulho. Só você e Deus. E peça que Deus mostre as áreas em que você não recebeu totalmente o amor dEle. E, em seguida, peça que Ele mostre como amar as outras pessoas a partir desse ponto de ser amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira tem muita coisa escondida. Tem muita coisa que você não conhece ainda. Escondida dentro dessas duas palavras. A maneira em que Deus amou o mundo é como nenhuma outra maneira que você pudesse imaginar ou entender com a sua capacidade humana, com as suas limitações humanas. Mas o amor de Deus estende de tal maneira é tão grande, tão perfeito, é tão poderoso, é tão purificador. É como um fogo refinador. E esse tal maneira é uma coisa nova para você mergulhar nisso, para você ser lavado, lavada, pelo amor de Deus, pelo sangue do Filho unigênito dEle. Para você conseguir amar os outros como Deus ama os outros. E aí você verá seu coração se quebrando pelo sofrimento das pessoas, pela dor das pessoas, por quanto as pessoas estão passando por dificuldades e problemas. Você verá uma diferença muito grande no seu coração. Amém? Faça isso hoje. Vamos orar. Senhor Deus. Ó, papai fiel. Jesus Cristo, maravilhoso, Espírito Santo, eterno e perfeito. Senhor Deus, Tu reinas eternamente. Senhor Deus, Tu reinas no Teu trono de amor. Tu reinas em pureza, em glória, em amor, em santidade e em glória. E te exaltamos no dia de hoje, te engrandecemos e te agradecemos do fundo do nosso coração Pelo teu amor, pelo teu amor purificador, pelo teu amor que queima como fogo incinerador Teu amor que é tão maravilhoso Pai, obrigada, obrigada, obrigada pela revelação do teu amor e da tua palavra Nos revele mais, nos revele mais, revele mais para nós o teu amor E como amar os outros como tu as amas Oh Papai Santo, venha, venha purificar o nosso coração Venha nos mostrar os teus caminhos de amor Para conseguirmos amar os outros de maneira certa e justa desde os teus olhos Nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus Amém Deus te abençoe, um beijinho, tchauzinho